Música Muito bem, estamos aqui batendo um papo com a turma aqui da Tabone, o pessoal da Interativa Com falando sobre essa área ambiental, estamos falando de escola, é com a amiga aqui que é a marca e a gente aqui no canal 4 traz notícias boas a gente está falando em mercado, o mercado está complicado e a mensagem que a gente passa para vocês é isso, se capacite, faça um curso, leia, aprenda uma língua para você que é empresário, tem uma feira do setor, vá para a feira, saia de casa companheiro acabou a brincadeira, não tem mais como ficar acomodado se una com o teu concorrente às vezes para enfrentar o mercado até porque a gente produz pouco se o Brasil agora caiu mais de 50% da produtividade no mercado mundial o que que você produz? para você que é pequeno e a grande massa, 99% são pequenas empresas se una falamos agora com o presidente da microempa aqui vá no sindicato como um Cimex, como um Simplas use o Sebrae, está aí uma estrutura que você ajuda a pagar isso aí não é governo, é você que ajuda a pagar utilize a estrutura do Senai, de escolas técnicas, enfim de várias atividades para você melhorar o seu processo de gestão no seu negócio e vá para a briga a gente tem alguns parceiros que estão muito bem obrigados tem outros setores da indústria, metal mecânico, está complicado é uma das maiores crises desse país, é agora desemprego aí muito forte mas para você que está desempregado, pega o dinheirinho agora não gaste em coisa que não dê resultado invista em você como cidadão, como profissional faça um curso vá para a escola, para o Senai vá para alguns lugares para você ser um profissional melhor para ganhar mais tem que estar preparado não adianta discursar para falar deixa comigo aqui que o meu negócio é conversar para você tem que produzir tem que ser um bom profissional estamos recebendo aqui Juliana Lanzarin analista de marketing da Tabone Tabone que é uma referência aqui na nossa região há muito tempo e o Michel Bedin aí da Interativa Com trazendo aí essa parceria, criando projetos trazendo novidades que é outra coisa que a gente salienta há muitos anos aqui estamos há 18 anos na TV falando em projeto menos reunião e mais projeto tem muita gente que se reúne para jantar e para negócio o mercado não aceita muito essa conversa tem que ter projetos para ir buscar recurso preparar a tua equipe Juliana, quando a Tabone começou a fazer esses projetos no passado na área de sustentabilidade, na área ambiental e agora evoluindo para uma escola de eco-amigo aí que projeto é esse? para onde a Tabone quer ir com um projeto como esse? tudo bom? tudo bom então a Tabone criou este ano o projeto escolar com a amiga que é específico para deixar realmente um legado sobre a preservação do meio ambiente o nosso grande protagonista hoje em dia então essa valorização que nós gostaríamos de colocar na comunidade, ajudar e que nós implantamos em três escolas da cidade que foi o Padre Antônio Vieira, Érico Cavinato e José Protássio como surgiu o projeto? nós sempre fizemos uma ação alusiva ao meio ambiente só que este ano nós não quisemos apenas fazer um email marketing para nossos clientes mas realmente fazer algo que deixasse um legado e nós pensamos em crianças e adolescentes então nós entramos em contato com essas três escolas para apresentar essa ideia do projeto escola com a amiga que na verdade se resume em construção de um jardim nessas três escolas nós entramos em contato com a escola, foi aprovado, enfim, já de primeira quando o primeiro contato que nós tivemos e nós conhecemos as escolas, verificamos o local para a construção deste jardim e no segundo momento nós fomos com a equipe da Tabone e um jardineiro então nós levamos mudas de flores, mudas de chás, árvores frutíferas nós fizemos todo o material, enfim, nós levamos, criamos o jardim e neste momento, então, nós deixamos todo o canteiro, enfim, todo ele organizado as professores escolheram os alunos para participar e eles mesmo colocaram a mão na terra, esse contato com a natureza para plantar essas mudas juntamente com a nossa equipe em outubro, então, nós vamos retomar as escolas e vamos avaliar qual vai ser o jardim mais bem cuidado foi realmente um incentivo para as escolas e para os alunos nessa preservação e a escola que mais tiver cuidado o seu jardim vai ganhar um notebook e vai ganhar também um certificado de participação as três vão ganhar um certificado de participação e a vencedora vai ganhar, então, o emoldurado de a primeira escola vencedora da primeira edição do projeto Escalai com a Amiga. Um projeto desse de sustentabilidade não tem mais volta, isso aí não tem mais ou fazer ou não fazer, tem que fazer, até porque a gente tem que projetar o futuro uma sociedade melhor do que a gente está fazendo, até porque a gente melhorou muito Caxias, principalmente aqui, a região, o país a gente é um dos países que mais recicla aí no mundo além do alumínio, do plástico, da madeira, do papelão, enfim hoje a economia se ganha dinheiro, cuidando da área ambiental nós tivemos o exemplo da Frasley, a primeira empresa aqui que teve a ISO 14001 aqui no passado e hoje fatura dinheiro economizando, cuidando da parte ecológica, orientando e inclusive formando na sua equipe de trabalho, cidadão melhor para cuidar da própria casa que começa lá o trabalho, não é na empresa, é na casa de cada um de vocês separar o lixo, aquelas coisas simples, mas tem que ser feita Michel Bedif Interativa, como é que surgiu isso? Da onde é que veio esse projeto e qual é o grande objetivo o mote nessa parceria com a Tabone? Isso, na realidade esse projeto é um projeto bem bacana até para a agência, porque a gente gosta de trabalhar nessa questão de responsabilidade social para a marca, inclusive Tabone, eu acho isso muito importante por causa dessa inserção na comunidade toda essa questão, até por iniciar com crianças eu acho que é muito mais difícil você mudar um adulto então acho que como está começando com criança é muito mais interessante e é muito mais fácil, até como a gente estava comentando antes que hoje a criança botar a mão na terra é muito difícil a não ser se seja num tablet, a terra seja num tablet Tudo é virtual, é verdade Então todo o projeto, toda a campanha, a gente buscou referências que sejam bem para criança, assim mesmo, com ícones, com cores enfim, todo o projeto visual foi pensado muito nas crianças na forma que ela vê hoje o mundo dela a gente criou um projeto lúdico, mas sempre atento a não criar uma coisa muito infantil porque se tu for ver hoje as crianças elas já são mais, adultas muito mais rápido então tu tem que ter muita informação muita informação, esse cuidado e uma coisa bem importante que a gente, logo no início do projeto que a gente conversou bastante, era vamos desenvolver um selo e a gente pensou o seguinte, que eu acho que é um processo de transformação tanto é que a própria selo surgiu da marca então mostrando que a própria marca pode se transformar, enfim num jardim, até nessa questão do selo ali foi todo pensado nesse propósito até porque a gente sabe que algumas ações que as empresas fazem na parte ambiental baixa custo, melhora o processo, melhora o ambiente de trabalho tem incentivos inclusive para buscar empréstimos está na lei, hoje a área ambiental em várias questões hoje é que nem a área de bombeiros, quando tu vai economizar a parte elétrica, nós aqui trocamos todas as luminárias por LED já baixou 80% da energia aqui, tu entende? vai evoluindo muito, a TV digital também o custo, a primeira TV digital a nossa aqui em Caxias e na Serra ela tira para a própria NET aqui agora, claro NET aí que são donas aí da TV, do processo de divulgação, de distribuição das TVs a economia é no mínimo 60% por ter transformado da analógica para digital então nós estamos aqui aplicando o que tem de melhor no mercado mundial hoje está aqui em uma pequena empresa em Caxias do Sul às vezes a gente não se dá conta disso a própria NET ela economizou o fato de tirar todos os canais analógicos baixou 60% o custo de operação e melhorou a qualidade da imagem, melhorou o processo, a distribuição, tudo quer dizer, às vezes são pequenos detalhes tu aplica a tecnologia e nesse caso de jardins, uma coisa de natureza que o jovem, que nem tu comentaste, Michel, não tem mais acesso não tem mais acesso entende? Quando muito ele brinca com bichinho em casa ele não faz mais nada, o resto é tudo de virtual e eu acho que o bom disso tudo, na realidade, é que ele planta e ele vai vendo o desenvolvimento dela e aí ele consegue dar valor no futuro então essa que é a ideia inclusive nós temos uma lá na agência, né? nós temos uma, a nossa lá que a gente fez então eu acho que é bem importante esse projeto até lendo a cartilha, tu vai ver que tem várias dicas como você falou mesmo detalhes de luz, desliga a luz tem coisas que a gente fala que um adulto é muito mais difícil tu mudar e como o projeto é pra criança eu achei muito importante e eles ficaram bem entusiasmados também quando nós, pra eles plantarem eles pareciam uma coisa nova que eles nunca tiveram a possibilidade de colocar a mão na terra então também foi uma satisfação muito grande pra nós podermos ver que além de nós podermos deixar realmente um legado a satisfação deles também poder participar e eles estarem plantando aquilo pra eles foi muito importante e pra nós a base é a escola acabou, não é nem na empresa na empresa o cara já é adulto, já vem com os vícios é complicado tu mudar, tem que investir um monte agora se tu orienta a criança ela já vai com a coisa normal não tem nada de novo, é uma coisa comum cuidar das coisas, preservar, separar o lixo alimentar, cuidar das plantas não quebrar galho, roubar não sei o que não, até porque é grande massa aqui a gente tem uma campanha nós estamos aqui com a campanha no canal aqui alfabetização com construtivismo lógico que o Agenor Basso tem conosco, são 12 vídeos diariamente no ar de orientar, alfabetizar a criança pra ela pensar sozinha pra não ficar dependente aí né se não a gente pega, hoje tudo é política e tudo é uma corja comandando o país aí fazendo o que quer porque não teve formação uns são sem vergonha mesmo, mas outros que não não sabe interpretar o que lê não consegue, tu quer exigir de um funcionário ele não, tá na faculdade ele não consegue ler um texto e interpretar, essa é a realidade nossa aqui, não é uma coisa do cara do interior, da favela, não aqui no centro da cidade, temos faculdades que a gente faz o trabalho que ele tem que levar um ano pro aluno entender o que o professor tá falando porque não lê, não interpreta e essa orientação, porque aqui ele vai ver a cartilhazinha, ele vai ler ele vai interagir, ele vai fazer parte do processo e eu acho que o mais importante ele vai levar pra casa porque muitas vezes os pais eles não estão preparados vão levar pra família e o pai, pô se meu filho está fazendo isso eu tenho a minha obrigação também participar, né eu acho que é bem bacana até nós tivemos o apoio também da empresa Ambi que é uma empresa de gerenciamento de resíduos tecnológicos que também ajudou muito contribuir com essa educação e foi muito importante bem como o Michel disse eles levaram essa cartilha com dicas que são não apenas aquela coisinha desligue a luz mas são dicas bem importantes mesmo pro pai e pra mãe também levarem adiante e até o professor quando o professor é bem orientado porque o tal do professor esse que paga um pouco é o cara que orienta o mundo pra interativa estar aqui deve ter estudado numa escola ter ido pra faculdade feito curso tem um professor ensinando ninguém nasce sabendo poucos são autodidatas e mesmo pro cara a maioria que escreve um livro e tudo normalmente os caras são professores eles dão aula passa tudo pelo professor e é isso que a gente quer mudar quando uma tabone tá aí produzindo quer ganhar dinheiro tem que ter orgulho de saber ganhar dinheiro cara quebrado que nem eu aqui chega tem que ter os caras bons cara que constrói inova pesquisa desenvolve gera emprego isso só com gente competente não é com o meio com o meio cidadão não é com o cidadão inteiro tem personalidade que gera emprego paga imposto porque a prefeitura pra fazer o esgoto aí do bairro tem que ter imposto o empresário tem que ter pago o imposto pra estar lá né os pessoal que recebe o salário no dia 30 aqui de sagrado nós aqui fora não temos essa segurança valoriza quem produz esse é o trabalho falando nisso tabone o que produz a tabone a tabone ela faz fitas de bordas puxadores e projetos técnicos que são projetos que vem dependendo da demanda do cliente que setor é o setor plástico e estamos há 27 anos no mercado quantos funcionários lá em torno de 500 27 anos com 500 funcionários isso em torno é uma bela empresa que a gente tem aqui a tabone é referência a gente vai aí falar de uma plastec brasil logo logo agora em agosto a tabone seguiu participa mercopar eventos feiras e negócios e pra nós é um prazer falar de gente competente e com projeto com visão social que a gente está falando mesmo a gente está falando da sociedade respeito a sua comunidade esse é o grande trabalho né Michel fazer um projeto desse a gente está mudando as famílias a criança a base da sociedade é verdade é importante né eu acho que essa questão da criança principalmente nessa idade onde ela está tendo a formação então isso faz é muito importante eu acho toda essa questão de ele plantar que não disse ele entendeu o resultado lá no final né é super importante parabéns pelo trabalho a cartilha aqui então o que ela compõe aqui dentro a gente está falando de escola eco amiga o que quer dizer isso ela compõe né então essas dicas de preservação do meio ambiente economia de energia resíduos até mesmo formas de fazer alguns alimentos com frutas verduras em casa mesmo sem ter que comprar algo industrializado é boa informação a gente tem a possibilidade de passar a informação e eu vou te dizer que a importância disso né até pra criança é que hoje a gente faz esse trabalho em empresas também né endomarte desliga a luz muito bom né então tu vê que é uma coisa que já todo mundo deveria saber a corrente do bem é já deveriam ter passado então por isso que eu acho muito importante lá no início a gente já fazer esse trabalho Michel Bedin aqui interativa.com onde é que está a empresa próximo ao aeroporto a gente já tem 15 anos aí de comunicação muito bom fazendo esse trabalho qual é o telefone pra contato lá isso 3028 2324 3028 2324 muito bem dona Juliana uma mensagem pra comunidade da Tabone falando da importância de investir na escola na gurizada bom a mensagem que a gente tem a colocar é que realmente além de ser um legado que a gente deixa pra comunidade pra essas crianças e adolescentes é uma satisfação realmente perceber a importância que essa nova geração está dando e que nós gostaríamos de passar isso adiante que todas as empresas tivessem essa oportunidade que é uma ideia simples mas que gera muitos resultados e muita satisfação e com certeza o nosso o meio ambiente agradece é isso vale por inteiro é o meio ambiente mas é por inteiro pra você da comunidade parabéns pelo trabalho seja bem-vindo se tiver notícia boa ligue a gente tem o prazer aqui no canal 4 a entrevista aqui está no canal 4 digital da NET a primeira TV digital da Serra Gaúcha mas está aqui no Youtube logo em seguida a entrevista entra no nosso site cq7.com.br mostrando essa gente que produz essa gente que inova essa gente que faz realmente Caxias uma Serra Gaúcha melhor pra todo mundo é com gente de qualidade que a gente faz realmente uma comunidade melhor agendas e sim ou e sim ou sim ou